Em 2014, quando eu comprei Os Eternos, da edição da Salvat, eu li o que eu li e achei o quadrinho tão sem graça, mas tão sem graça, que eu me desfiz. O que não é muito normal, assim, sabe? Eu só tiro um quadrinho da coleção se ele realmente, cara, não me acrescentou em nada, assim. Também não tinha como ter muita noção que sete anos depois a Marvel ia fazer um filme sobre Os Eternos, né? Que de repente seria legal ter na coleção a edição antiga. Mas meu ponto é, sete anos. Nesse meio tempo, eu estudei bastante sobre escrita de roteiro, li livros, fiz curso de crítica e pensei, cara, alguma coisa devia estar errada lá na época. Porque é o Neil Gaiman escrevendo Os Eternos. Eu vou recomprar. Então, essa aqui é a nova edição da Panini, lá dos Eternos de 2006, do Neil Gaiman, com o John Romita Jr. E não deu de novo. Não deu. A boa notícia é que, agora, eu tenho argumentos pra explicar por que a história não funcionou pra mim. Coisas que talvez eu não soubesse lá em 2014. Mas vamos começar, então, com o background da publicação, né? A Marvel, ela tinha um problema nas mãos, que era Os Eternos. Pensa que são personagens que são muito... Tipo, o background deles é muito influente dentro do universo Marvel. E fica muito esquisito de encaixar eles na cronologia. São, tipo, deuses com superpoderes, descendentes de outras entidades gigantes. E aí, no meio disso, tem Homem-Aranha, tem Thor, tem outras divindades. Enfim, é algo que a própria Marvel assume que era um problema. Tanto é que eles chamaram o Neil Gaiman, em 2006, justamente pra ele arrumar isso, sabe? Tipo, o objetivo dessa minissérie é reintroduzir Os Eternos no universo Marvel. Eu acho que tu já deve conhecer esse conceito do... Eram os deuses astronautas, né? Em algum momento aí, nos primórdios do planeta Terra. Os Eternos, os Celestiais vieram, são aquela raça de personagens gigantescos. E eles criaram duas outras raças, que são os Eternos e os Deviantes. E o objetivo dos Eternos é eles terem os caras legais. Eles meio que ajudaram a humanidade a evoluir ao longo dos anos. Até que em algum momento, que é quando começa esse quadrinho, eles perderam memória. Os Eternos não sabem mais quem eles são. Eles vivem como humanos normais, até alguns deles têm filhos. E aí, o único cara que sabe alguma coisa é o Icarus, que o objetivo dele nesse quadrinho é tentar acordar a galera. Tipo, ele começa a tentar encontrar os Eternos e fazer eles assumirem o posto que eles têm que assumir. O primeiro que ele vai encontrar é o Mike Curry, que meio que dá uma risada da cara do Icarus, né? Tipo, ele não acredita. De onde que eu sou imortal? Tenho poderes? Isso não faz o menor sentido. E um contexto legal também de falar do quadrinho é que ele se passa ali logo depois da Guerra Civil, tá? Vamos lá. Por que eu acho que essa publicação não empolga? Primeiro que a proposta dela destrói qualquer possibilidade de suspense dentro do quadrinho. Porque, pensa comigo, a gente tem a capa, que são os Eternos, vestidos de Eternos e com título Eternos bem grande. Então, tu sabe, ao longo da leitura, que eles vão se reencontrar. Que eles vão lembrar quem eles são e que eles vão vestir roupa de Eternos e vão tentar enfrentar os deviantes em algum momento. Então, tu passa mais da metade do quadrinho esperando acontecer algo que vai acontecer. Tipo, não tem suspense algum em que tu vê eles recuperando a memória. Porque é uma obviedade. E aí a gente chega na grande ameaça, que também poderia criar algum suspense, que são os deviantes. Cara, no traço do John Romita Jr., eles são tipo uns bonecos de sucrilhos, assim. É um negócio que tu não tem como ficar preocupado que eles vão causar algum mal nos Eternos, né? Parece, sei lá, uma equipe Rocket. É muito mal feito. Não que seja mal desenhado. Cara, eu sou fanático e pelos desenhos do John Romita Jr. Mas eu acho que, sei lá, ele mesmo parece que não combina muito com a publicação. Porque, ao mesmo tempo que ele tá criando monstro e personagens mais super-heróicos, o texto do quadrinho, ele tá falando sobre, sei lá, a relação do homem com Deus. A relação dos deuses com os homens. A relação do homem com a imortalidade. Porque o legal da HQ é o desenvolvimento que o Neil Gaiman coloca nesses personagens, que são imortais. Então, tipo, tu tem um deus que ele quer ser humano, que ele não aguenta mais a imortalidade. E tu tem humanos que não querem deixar de ser humanos pra virar deuses. Aí tu olha pro desenho e tu lembra que é um quadrinho de super-herói. Eu acho que seria muito melhor se a Marvel tivesse feito como ela fez recentemente. Tipo, modernizou os Eternos, né? Colocou um traço mais realista. Que eu acho que combina mais com toda essa parte científica barra filosófica que tem na pegada do GB. Ok, vamos lá. Uma nota de 0 a 5 pro quadrinho dos Eternos. 2.2. Sim, eu acho que ele ficou abaixo da média. É uma HQ que é uma boa forma de te introduzir no universo desses personagens. Mas, cara, talvez até por já ter o filme, meio que todo mundo já conheceu os Eternos. Ele não tem suspense nenhum. É uma história cheia de deus ex-machina, cara. O final, assim, é anticlimático. Meio que as coisas são resolvidas fácil. Os Eternos não têm nenhum mérito por ter vencido a ameaça no final. É um quadrinho que, inclusive, não acaba. Na verdade, ele meio que cria um gancho pro que vai ser o futuro dos Eternos no universo Marvel. Então, ah, cara, tem tanta coisa que não fecha, pra vocês terem uma ideia. Tem uma parte do GB que os Eternos, eles levam um refém de brinde por os Deviantes, né? Tipo, eles levam uma criança pro campo de batalha. Sobre a edição da Panini, ela também completa, assim, o começo dela tem uma introdução. Então, tu consegue te ambientar bem, assim, no universo desses personagens. E mais pro fim, a gente vai ter a proposta do Neil Gaiman, e o que é bem legal de tu ler, né? O que que ele tava pensando pra esses personagens. E tem também aqui os designs do John Romita Jr. Mas é isso. Foi legal a experiência? Foi, foi. Porque, eu digo assim, foi bacana reler um quadrinho depois de muitos anos, e agora com uma base maior de estudo, e ter uma noção de por que que as coisas funcionam ou não. A parte ruim é que eu recomprei um quadrinho sem graça. Vou falar pra vocês um argumento. Se essa HQ, ela não tivesse o nome do Neil Gaiman, cara, se fosse qualquer outro desenhista, opa, escritor, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas nem ia estar falando desse quadrinho, ele ia ser lembrado, sabe? Se não fosse o nome do Neil Gaiman, e ele ia ser muito mais xingado, inclusive por conta do final e das escolhas do roteiro. Mas é isso. Deixa teu comentário aí embaixo. Eu espero que o meu fracasso, enquanto colecionador nesse vídeo, tenha te ajudado a ir a decidir se tu vai ou não ler essa republicação dos Eternos no Brasil. E tu já leu esse quadrinho? Deixa teu comentário aqui embaixo. E tu concorda comigo que muitas vezes o escritor, ele meio que blinda as críticas, porque, como eu falei, né, cara, eu acho que tu ter um nome forte num quadrinho, meio que protege ele de ser tão criticado quanto talvez ele mereça. Deixa teu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo, tá? Tchau!